E fala galera, tá começando aqui mais um vídeo no nosso canal Nerdice Sem Limites, eu sou o Bruno Akana-Din. E galera, hoje nós vamos falar de Tokusatsu, né, Tokusatsu americano. Nós vamos falar de Hasbro, nós vamos falar de Power Rangers Dino Fury, galera. Era porque finalmente não só saiu aí um trailer, um novo trailer aí do Dino Fury, né. Eu acho que tinha saído um teaser trailer no final do ano passado, mas agora recente saiu um trailer mesmo. Um trailer ali curtinho aí da série e ganhou aí data de estreia oficial. A gente agora sabe, tá perto, inclusive tá perto aí, vai ser dia 20 de fevereiro. Falta aí 15 dias, né, de quando eu tô gravando isso daqui. Então galera, vai tá aqui um post aí, um artigo do site J-Box, que a gente usa bastante aqui até como fonte de notícias e de animes, Tokusatsu e cultura asiática e tal. Eu vou ler aqui pra vocês, mas... Eu vou ler aqui pra vocês e depois eu comento mais. Power Rangers Dino Fury, nova série, ganha data de estreia. A versão americana de Ryu Soldier, que é o Super Sentai ali original, né, começa ainda esse mês. Lembrando que vai ser o... parece, aparentemente, vai ser o último Power Rangers aí que adapta um Super Sentai japonês. Depois disso vai ser independente de histórias originais. A nova temporada dos heróis multicoloridos da Hasbro finalmente ganha data de lançamento. Power Rangers Dino Fury estreia no próximo dia 20 de fevereiro, com uma exibição semanal aos sábados pela Nickelodeon americana. Esta será a primeira temporada produzida totalmente pela Hasbro e pela One Entertainment, apesar de que vai ter ali baseado no Ryu Soldier, né. Junto com a confirmação da data de estreia, também foram divulgadas sinopses dos dois primeiros episódios da série. Confira aí abaixo. Episódio 1, Destination Dino Renge. Olha só, data de exibição, 20 de fevereiro de 2021. A repórter Amélia acompanha Olly e sua mãe, Doutora Akana, para investigar as misteriosas estátuas de Dino Renge. Eles encontram um guerreiro maligno chamado Voidik Knight, Cavaleiro do Vácuo, né. E uma ameaça que coloca o mundo inteiro em perigo. Vai ser a sinopse do episódio 1, episódio aí de estreia, né, premiere do Power Rangers Dino Fury. E aqui tem a sinopse do episódio 2. Episódio 2 de título, Sporex Unleashed. Data de exibição, 27 de fevereiro de 2021, uma semana depois. Olly executa um plano para pegar Sporex. Sem o conhecimento de seus companheiros. Quando os monstros se aproveitam de sua ideia, Olly percebe a vantagem de trabalhar em equipe. Olly deve ser um dos Power Rangers ali, mas Sporex a gente ainda não sabe quem é, né. Eu acho que a galera que faz cobertura aí mais a fundo do Power Rangers Dino Fury deve saber. Enfim, Power Rangers Dino Fury terá 44 episódios, mas ainda não se sabe se será dividido em duas temporadas em 22 episódios cada. Como vem acontecendo ultimamente. No início dessa semana, a Hasbro divulgou imagens e informações dos personagens da adaptação ocidental de Kishiryu Sentai Ryu Soldier. Leia mais aqui. É a fonte Cable TV e Megapower Brasil. Megapower Brasil aí é uma grande referência aí, se não a maior referência de Power Rangers aqui no Brasil, né. E é isso. E galera, saiu um trailer aí no YouTube, né. Mais um trailer novo aí do Power Rangers Dino Fury. Eu assisti, vou confessar, que eu achei ali muito parecido com o Bichemorphins, né. Ele só trocou aí pelos dinossauros, então eu achei a estética muito parecida e tal. Não me impressionou, mas eu tô com interesse aí de assistir aí o Dino Fury. Eu vou dar uma conferida, vou dar uma conferida aí na série. E vai que chega no Lond, né, ano que vem e tal, no final do ano. Vamos ver o que eles vão fazer. Mas eu tô com uma vontade aí de acompanhar ambos aí o Zekaija, né. É o novo Super Sentai que vai estrear agora em março. E o Power Rangers, né. Vão ter uma dose dupla aí de Super Sentai, cara. Vou ver o americano e o japonês. De toda forma, é isso. Eu vou colocar na descrição do vídeo aí o link do trailer aí do Power Rangers Dino Fury. E é isso. Galera, deixa nos comentários aí o que vocês acharam do trailer, né. E qual a expectativa de vocês aí para o Power Rangers Dino Fury. Já estreia agora esse mês, né. Então tá bem perto. Sem previsão ainda de estrear numa Netflix, né. Até porque as temporadas do Power Rangers saíram quase todas aí do Netflix, né. Com exceção da primeira e das duas últimas. Mas apesar de que Ninja Steel e o outro, né, a continuação é o Super Ninja Steel. Ele voltou, né. Eles colocaram de volta ali. Bizarro, bizarro isso, né. Mas tem alguns Power Rangers da Netflix, mas a grande maioria foram retirados. Foram retirados todos. Mas é isso. Galera, deixa nos comentários aí o hype de vocês aí para o Dino Fury. Vocês vão assistir ou vocês vão preferir ver lá o Zinkaija, né. É Zekaija ou Zinkaija? Eu não aprendi a pronunciar certo. E se gostaram do vídeo, deixa o like no vídeo. Se inscreva no canal quem ainda não é inscrito. E continue se acompanhando aqui para mais notícias no futuro sobre Power Rangers, Super Sentai, Tokusatsu, Raspberry e muito mais aqui no nosso canal. Nerdice Sem Limites. E falou, galera. Nerdice Sem Limites. Nerdice Sem Limites. Nerdice Sem Limites. Nerdice Sem Limites. Obrigado.